A guardiã da notícia. A guardiã da notícia. A guardiã da notícia. A guardiã da notícia. Guardiã da notícia. Música e informação na palma da sua mão. Saúde e beleza no Espaço Estrela. Para seus cabelos, brilho das estrelas, reconstrução, hidratação e, é claro, a famosa escova. Especialista em tricologia dos cabelos. Agende já a sua avaliação. 011-94933-1131. Rua das Figueiras, 2240, bairro Jardim, em Santo André. Espaço Estrela. Saúde e beleza para os seus cabelos. E veloz. Velocidade e estabilidade. A fibra ótica nunca esteve tão perto de você. E veloz para a sua empresa. Link dedicado. Link temporário. Provedores e muito mais. Cobertura dinâmica e rede própria. E veloz. 011-4610-0000. E veloz. A sua conexão. Envelope seu veículo com qualidade e dê um visual diferenciado para ele. Pioneiro em carros particulares. E carros para empresas. Saiba mais. Confira agora mesmo. Personalização de carros é na PubliSign. 011-3857-0002. PubliSign. Envelopamento automotivo. Confira agora mesmo. Você já treinou em uma academia onde todo o seu time é formado por guerreiros? Loyalte Team Martial Arts. Jiu-jitsu. Equipe em fight. Mestre Lourenço Filho. Whi-Tai. E para aqueles que desejam perder as gordurinhas, definir o shape. Treinamento funcional. Avenida Rio Branco 522 Mauá. Loyalte Team Martial Arts. A sua mente e o seu corpo conectados na mesma vibração. Começa agora Octopus Comunicando Com Carol Ferrari Com Carol Ferrari Comunicando. Olá, boa tarde. Como estão todos? Agora já são 5h11 da tarde. A nossa estreia aqui na Guardia da Notícia. Octopus Comunicando. É uma alegria imensa esse desafio, esse projeto novo. E hoje, mais do que nunca, especialmente abrindo com chave de ouro, eu estou aqui com o Paulo César Ferrari, presidente da Octopus. Ele também é, além de publicitário, bacharel em direito. Ele é uma das referências da comunicação no país, principalmente na nossa região. Atua também na direção e na liderança da Factory. Que é uma agência digital. Está, faz parte da CISA como marketing também. Está na Sinapro, no sindicato das agências de publicidade e propaganda. Desenvolveu, fez parte de todo o desenvolvimento da comunicação dentro da nossa região. Na agência de desenvolvimento econômico. É, vários outros que têm importância, que estão juntos aí nesse crescimento. Depois ele até pode falar um pouquinho disso tudo também. O consórcio intermunicipal. Fórum da Cidadania. Então, assim, tem uma imersão imensa de valor e de conquista, de carreira. Só com a Octopus, 42 anos de mercado. Então, para mim, além disso tudo, também meu pai. Um grande orgulho. E eu estou com ele aqui hoje para trazer todas as boas energias para nós nessa estreia. Seja bem-vindo. Paulo César, seja bem-vindo. Está nos ouvindo? Foi, agora eu estou. Agora eu ouvi. Boa tarde. Para mim é uma alegria enorme estar participando do programa da estreia, o programa inaugural da Octopus Comunicando, que essa ideia que teve, onde a Gabi Trincânico abriu espaço na Guardia da Notícia, esse projeto que a gente torce para que avance bastante, para que tenha muito sucesso, uma vez que ela, com o empreendedorismo dela, ela conseguiu construir isso. E estamos dividindo aqui nossa gratidão, Gabi, pela oportunidade de dar essa estreia do Octopus Comunicando. E vamos lá, vamos ver o que vocês vão me perguntar, o que você vai me perguntar, né, Caroline? No dia de hoje, para ver se eu consigo passar alguma coisa para vocês. Então, diz para a gente, de cara assim, quando que você decidiu, como foi a sua decisão para trabalhar com comunicação? Bom, eu acho que isso daí, eu tive uma oportunidade, quando eu trabalhava na Mollins, no Brasil, a Mollins é uma empresa de origem inglesa, fabricante de máquinas que fazia cigarro, ou melhor, que faz cigarro, né? E foi um trabalho que eu entrei na área de vendas, e fui chamado para a área de vendas, e entrei lá com o senhor Pertelli, que era o comandante da área de vendas, e eu tive a oportunidade de conhecer várias capitais dos países da América Latina, e peguei o gosto nessa área de vendas também. Mas eu acho que esse foi o primeiro momento, na verdade, né? Porque isso se associou depois à minha formação de publicitário, e de quando eu estava ainda na universidade, na metodista, que eu me formei lá na terceira turma da metodista de comunicação, e nesse momento juntou essa parte de vendas, né? Da Mollins, essa experiência da área de marketing, e que não se falava tanto em área de marketing, e depois mais aquilo que eu fui pegando no meio universitário, né? Legal. Eu penso até que a pergunta que a gente quer ouvir de você agora, a resposta que a gente quer ouvir de você agora, que tem tudo a ver com o foco do programa, né? Qual a importância da comunicação para o sucesso de uma empresa? Bom, eu sempre uso a seguinte máxima, as empresas que acreditam em comunicação, em propaganda, em marketing, elas continuam, as que não praticam, fecharam. Simples assim, né? Não é arrogância, por favor. O que eu estou querendo dizer é que associado às ações mercadológicas, associado às estratégias de venda, a um bom planejamento estratégico da empresa, você consegue, através dele, você consegue ter um bom planejamento mercadológico e, por conseguinte, um bom planejamento de comunicação. E esse planejamento de comunicação é fundamental para a sobrevivência da vida das empresas, né? Basta a gente ver as marcas históricas, né? Todas as marcas históricas que existem no país ou no mundo, a preocupação que eles têm para poder estar sempre se comunicando, para poder sempre estar falando, né? É uma indústria que movimenta bilhões e bilhões de reais, de dólares e de reais também, né? Então, gera muito empregos, diretos, indiretos, né? Então, sem a comunicação, não tem como, né? Então, a gente sempre fala, sempre usa esse exemplo. Ou você acredita no marketing ou você fecha a empresa, né? Então, é muito importante a comunicação, que está associada, literalmente, ao marketing, para você desenvolver grandes projetos, grandes planejamentos para poder conquistar o mercado consumidor, para conversar com eles e fazer um trabalho que vai ser perene para essas empresas que querem continuar. Se você deixar um vácuo nessa comunicação, você depois tem que correr, muitas vezes, triplicado, quadriplicado, para poder pegar a toada novamente daquilo que você deixou de fazer de comunicação. Perfeito. Exatamente. Ainda mais com tudo que nós estamos, ainda mais com tudo que nós estamos vivendo nos momentos agora, né? A importância da comunicação talvez esteja sendo mais percebida, né? Pelos negócios, pelo comércio, pelas indústrias, empresas, porque dificultaria e dificulta ainda mais se você não tem uma estrutura, um suporte de comunicação, de marketing, né? Tem dúvida nenhuma, porque se a gente pegar os dias de hoje, Caroline, a gente vê o que é que as redes sociais podem proporcionar para o pequeno, o médio e a grande empresa. Para todas essas, para o comércio, para a indústria, para o serviço, né? Tudo isso você tem que ter a preocupação de estar conversando com esses, com os seus players, conversando com os seus consumidores, conversando com eles o tempo inteiro. E hoje, perdão, nós temos um momento em que as redes sociais ocupam esse campo e eu, muitas vezes, consigo observar que tem bastante equívocos em algumas comunicações para tentar se aproximar do consumidor. Mas, mesmo assim, esse esforço é válido para poder construir a imagem, para poder construir tudo isso que uma marca precisa, né? E isso a gente observa. Hoje, a gente vê muito, com muita força, as redes sociais. Mas isso, quando eu estou falando do pequeno comércio, da pequena indústria, do pequeno serviço, eu estou me referindo também ao grande anunciante. O grande anunciante, eu não sei se... Para quem que nós estamos conversando, você sim, você viu, teve até meu comentário a respeito disso, o lançamento de um produto que a Volkswagen fez muito recentemente, de pré-venda, em minutos, acabou a pré-venda da Volkswagen através das redes sociais. Olha o esforço que você faz, né? Então, isso é muito importante. É muito importante a comunicação como ela é levada. De qualquer maneira, nada entende, eu vou falar, que você use as mídias tradicionais e também você não pode deixar de lado as mídias tradicionais, que são aquilo que nós chamamos de off. Essas mídias tradicionais, que são rádio, televisão, revista, e nós não vimos parar nada disso. Isso tudo continua associado à parte digital, a parte que vai para a internet, para tudo aquilo, que pode possibilitar um contato maior com o consumidor. Então, as ações, elas são específicas, e conforme elas são levadas, é que atingem, eles conseguem atingir melhor ou não, esse consumidor, correto? Sim, perfeito. É isso mesmo. A gente vive isso todo o tempo e sabe o valor e quanto isso é preponderante para a sobrevivência de um negócio. Sem dúvida. Bom, como a gente sabe, a Octopus está localizada no quarto maior mercado econômico do país, e aqui em Santo André, no ABC. Então, a nossa atuação, eu já até coloco a nossa atuação, é nacional. O que mais te dá orgulho da Octopus em saber que trilhou todo esse caminho? O que mais, perdão? Te dá orgulho. O orgulho que você sente por tudo isso que foi trilhado nesses 42 anos, por estarmos nesse mercado tão competitivo e de tamanha importância para todo o nosso país. O que você sente por isso? Bom, você sabe, você está pedindo para... Eu dividi com as pessoas, na verdade, porque você sabe o orgulho que eu tenho, primeiro, de todos aqueles que nos certam, aquelas pessoas que nos ajudam a gente ter consolidado um sonho, que foi uma empresa que hoje está com 42 anos. Nós sabemos que são muito poucas aquelas que podem chegar tão longe. Existem apenas 12 empresas, 13 empresas com mais de 35 anos no Brasil. Nós estamos com 42, perdão, no estado de São Paulo. E 20 empresas no Brasil, da área de agência de propaganda. Deixar claro isso. 20 empresas com mais de 35. Nós estamos falando do universo de mais de 5.800 agências. Então, isso para nós é importante, como você destacou, o mercado consumidor do Grande ABC, o quarto mercado consumidor do Brasil, a região do Grande ABC. Os nossos mais de 600 quilômetros quadrados, que abrangem isso, os nossos mais de 2,7 milhões de habitantes, isso tudo faz dele o quarto mercado consumidor. Nós sabemos a importância que tem a região do Grande ABC. E a região do Grande ABC precisa saber a importância também que ela representa. Mais recentemente, nós tínhamos uma conversa, porque eu faço parte, como você mesma disse, da direção da CISA, da Associação Comercial Industrial do Santo André, onde nós temos uma cadeira na Agência de Desenvolvimento Econômico. e eu participo como titular nas conversações lá. E a nossa preocupação é achar o DNA, é achar a principal vocação da região do Grande ABC. Então, isso é muito importante. Então, veja bem, nós somos, de fato, o quarto mercado consumidor do país. Precisamos ver. Agora, esse quarto mercado consumidor do país precisa também se posicionar em relação a isso, percebe? Então, esse orgulho que você falou, para nós é muito importante, por quê? Não só é importante da gente se preocupar voluntariamente com uma região tão pungente, uma região que está sofrendo muito e que tem que encontrar um caminho para sair dessa situação em que se encontra, para continuar sendo um protagonista, continuar representando esse quarto mercado consumidor, percebe? Então, esse é um trabalho. Agora, aquilo que nos enche de orgulho é aquilo que nós, quando nós conseguimos posicionar a Ocetopos como uma agência nacional. Pensamos localmente e agimos nacionalmente. É uma máxima que existe, mas a importância desse trabalho que nós realizamos, sabe? Grandes marcas que nós somos guardiões. A guardiã da notícia é o top guardiã de grandes marcas. Então, isso fez com que ela se posicionasse como uma empresa importante no setor da indústria da comunicação. Para você ter uma ideia, eu acho que você lembra, porque você, eu brinco com todo mundo, inclusive na sua entrevista que você deu para a própria Gabi, você estava falando que você estava no Octopus desde o Jardim da Infância, como eu brinco quando eu apresento você, né? Mas você lembra que nós chegamos no ranking do meio mensagem, nós somos a 22ª agência do país, né? Então, não é brincadeira o que nós estamos falando, porque se a gente considerar que as 50 maiores agências de comunicação hoje do país são todas multinacionais. Nós continuamos muito nacional, né? Mas essa posição... Então, tudo isso é orgulho, sabe, Carolina? E tudo aquilo que nós trabalhamos para grandes marcas, campanhas nacionais, tudo isso fez com que a Octopus tivesse o reconhecimento do mercado publicitário, né? Então, nós conseguimos colocar a região do grande ABC, nós, mas o esforço de outros que estão envolvidos na área de comunicação também da nossa região, nós fizemos um trabalho de colocar a comunicação publicitária, inserir a comunicação publicitária do ABC no Brasil. Sim, porque eu fico imaginando, né? Há 42 anos atrás, 40 anos atrás, tudo iniciar e... Se você conseguir imaginar, chegar onde você chegou, né? Conquistar tudo isso, ter essa bênção de ter podido realizar, transformar, ensinar, passar para os demais, inspirar, enfim, né? Eu penso que isso deve ser, assim, grandioso, porque a gente está pegando o que você iniciou, né? A gente não tem essa emoção que você teve de fazer aquilo tudo existir. A gente tem o que existe agora, né? Então, é muito feliz, é muito orgulho, realmente. Não, mas acho que sim, acho que não é só você. Eu já ouvi de alguns clientes nossos, Caroline, sabe? De colaboradores nossos, o orgulho de estar numa empresa que tem a representatividade que a Optops tem, né? Não é soberba, pelo amor de Deus. É isso, é aquilo que tem de reconhecimento das pessoas com relação a isso, com relação a todo o trabalho que a gente executou, né? E as empresas dizendo a importância e a efetividade do nosso trabalho. Isso é superar a expectativa, isso é ser infinitamente mais, isso é ser aquilo que a gente, uma empresa de resultados, aquilo que nós nos propusemos nessas mais de quatro décadas a entregar para o mercado, né? Então, eu acho que vocês, você, juntamente com as suas irmãs, juntamente com todos aqueles que fazem parte da direção da empresa e mais todo o grupo de colaboradores, vocês vão continuar construindo, porque vocês são melhores que nós aqui, que nós, que eu aqui, né? E vocês vão construir, vai ser muito melhor, vão ter muito mais resultado por tudo que vocês vão ter oportunidade de poder desenvolver e apresentar. Que assim seja sempre. Bom, separadamente da Octopus, nós sabemos, né? Você também é um consultor político. Como foi iniciar nesse setor, nessa área? Isso faz tempo para caramba, doutor. Foi querer mostrar, foi querer colocar dentro da região do Grande ABC, marcar representatividade. Eu acho que essa foi as minhas primeiras impulsões. Na verdade, eu estava até lembrando um outro dia aí, eu peguei o material que fala das campanhas que a gente teve envolvido, né? E eu lembro que lá no início mesmo não teve, não apareceu a campanha do Walter Garcia, por exemplo. Eu acho que não tem naqueles materiais, naqueles apontamentos. O Walter Garcia foi deputado federal por Santo André, isso eu estou falando de 1980, se não me falo em memória, 82, o Celso Daniel também em 82, né? Então, foi todo esse momento, foi o ZUPO lá em Osasco, ZUPO, era isso mesmo, Z-U-B-P-O, ZUPO, em Osasco. Então, teve coisas que foram importantes. Em 88, uma consolidação um pouco maior desse trabalho, que foram as três campanhas que a gente teve junto, que foi a do próprio Celso Daniel, como eu falei, do Maurício Soares em São Bernardo e do Luiz Olinto Tortorella em São Caetano do Sul, meu professor de português, de ginásio e de colégio. O ginásio e colégio, aí vocês vão ter que converter para saber o que é hoje o ginásio e o colégio, até antes da faculdade, em São Caetano do Sul. juiz, né? Mas, antes disso, ele foi meu professor durante o ginásio e o colégio, né? Quem eu tenho a maior consideração também. E aí foi esse início também que nos levou em várias campanhas por esse Brasil afora, tantas que tivemos, né? Eu acho que se for falar disso, nós vamos ficar aqui... Não vai dar um programa, não vai dar dois programas. Se contar, então, a história, o início do trabalho da Ocetopos, tem um monte de coisa para poder contar e não dá para contar em um programa, né? A gente teria que ter muito mais tempo, né, Carolina? Sim. Mas é que é o seu gosto, você tem paixão por esse assunto, né? Tenho certeza que isso que levou você a abraçar e querer contribuir, trazendo sua inteligência para o desenvolvimento disso tudo também, né? É. É isso. Né? E agora também, mais uma aqui que eu quero muito te ouvir. A importância da comunicação nesse novo agora, durante essa crise do coronavírus. O que a gente pode trazer para os nossos ouvintes? Olha, eu já falei um pouquinho a respeito das redes sociais, né? Eu fiz uma entrevista com um profissional competentíssimo, que é o Fábio, o Felipe Coy, da Magazine Luiza. Eu fiz uma entrevista com ele pela Associação Comercial. Eu fui quem entrevistou ele. E o Felipe, ele é o diretor de logística, de planejamento da área com uma grande expertise em marketing também, do Magazine Luiza. Coincidentemente, ele é de Santo André também, né? Então, eu falo isso porque a gente tem excelências aqui na nossa região, né? E na entrevista que eu fiz com ele, Carvalho, a gente estava conversando a respeito daquilo que do maior, do melhor, maior não, se não é o maior também, marketplace do país, mas eu vou adjetivar como o melhor, o que mais efeito tem até agora, que é do Magazine Luiza, Magalu. e ele fez, ele conseguiu criar um sistema de distribuição onde ele consegue, ele conseguiu criar, dentro da distribuição dele, ele conseguiu criar vários centros de distribuições menores no Brasil inteiro. Quer dizer, o que ele teria que ter cinco, dez centros de distribuições no Brasil inteiro, ele tem centenas de distribuições no Brasil inteiro, por conta do esforço que ele fez, do trabalho que ele fez. Sabe através do quê? Através da rede social, através de tudo isso que nós estamos falando. Por isso que eu disse, a importância que tem isso também para a grande empresa, não só para o pequeno comércio. E o pequeno comércio? As saídas que eles arrumaram, de você ir para, de você abrir o teu espaço, os restaurantes, o esforço que eles fizeram para abrir os seus espaços para poder entregar, para poder fazer com que o trabalho, com que aquilo que eles produzissem chegasse rápido na casa das pessoas, através de uma logística de motoboys, né? O trabalho, o brilhante trabalho dos motoboys, que ontem foi o dia do motociclista, é isso? É do motociclista, né? Ontem, né? Foi, exatamente. Foi ontem. Então, nosso abraço a todos, né? Porque eles foram, eles são assim, eles fizeram um trabalho de conjunção, mas que isso não se, eu me referi aos restaurantes, mas não é só restaurante, as farmácias, as padarias, mesmo a padaria aberta para receber as pessoas, eles estão com um sistema de entrega também. É um negócio impressionante, né? Parece que era de antigamente, do meu tempo, lá de moleque, em São Caetano do Sul, para quem não sabe, eu nasci em São Caetano do Sul, eu sou de São Caetano, só nasci em São Paulo para ser registrado, mas eu sou de São Caetano. E ali tinha o leiteiro que ia levar o leite na casa da gente, o açougue que passava, a carroça com o miúdos de boi, o doceiro que passava, o sorveteiro que passava, na tua rua entregando aquilo que precisava, o armazém que antigamente o pessoal chamava carinhosamente da venda, ah, vamos lá na venda comprar alguma coisa, né? E eles também entregavam. Veja, parece incrível, né? O que eu estou falando, que eles entregavam, isso é tudo que está acontecendo agora também, né? Então, essa saída, a comunicação, porque o espaço, o tempo que você vai dizer para as pessoas, mesmo através das redes sociais, porque isso, Carolina, precisa de métricas também, para saber qual é o resultado que você está atingindo para poder dizer que essa rede social é boa ou não é boa para a sua ação, né? Tudo isso é um trabalho que, por exemplo, a Factory, a Digital Content, a Factory, ela é uma empresa que se preocupa com tudo isso, né? Então, além da criatividade, a estratégia que você tem que usar, as métricas que você tem que usar para poder ter um resultado bom. E o que eu percebo? Não só no comércio, como na indústria, como no serviço, você observa que as empresas estão preocupadas cada vez mais com isso. Isso é uma coisa que, apesar da pandemia, como você bem lembrou, apesar da pandemia, que a gente tem que se cuidar ainda, tem muita coisa, a gente está vendo ainda que a turma quer que relaxe, a turma quer que tenha abertura para um monte de coisa, mas a gente sabe os cuidados que tem que ter. Eu, principalmente, na idade que eu estou, vocês observam que eu tenho um pouquinho de sobrepeso, mas a diabetes me acompanha, mais um pouquinho de pressão alta. Enfim, eu sou um carimbado para ter que tomar cuidado, mas o cuidado é para todos, que a gente também viu jovens, infelizmente, sucumbirem. Mas o que eu percebo? Independente da pandemia, esse tipo de relação com o consumidor, do pequeno, médio, grande empreendedor, ele já será outro, ele é outro, não vai mudar mais, e vai ter só coisas novas que devem vir para poder incrementar um pouco mais isso. Perfeito, perfeito. Acho que eu me segui demais na tela fala. Não, foi ótimo. Muito bem. Eu penso que agora, assim, vale muito para todo mundo, então, já como você mesmo disse que eu quero, então, mostrar para todo mundo, porque eu já sei, você chegou onde você desejou estar, onde você desejou chegar, o que que te espera para o futuro? E as suas considerações finais para nós? Eu, 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 Deus foi bom demais para mim. Você já ouviu essa expressão minha, quero passar para todo mundo, Deus foi bom demais para mim. Né? A única coisa que você pode receber tanto, mas não pode olhar para trás e observar as pessoas que também precisam, que estejam precisando, né? Mas Deus foi bom demais para mim. Mas eu sou um, eu me coço, né? Eu não consigo ficar parado, eu não consigo ficar quieto no meu canto e eu já fiz até, eu tive a primazia de escrever o meu epitáfio já, já até escrevi isso, pô, há muito tempo atrás, acho que eu tinha uns 14 anos e continuo com a mesma ideia na cabeça, né? Lá na lápide vai estar escrito, aqui já um contrariado. Isso significa que eu não queria ter ido, que eu queria ter lutado mais, mas para isso ter o merecimento a gente não pode esquecer de olhar para trás um pouquinho. Com certeza, pai. Com certeza. Mas acreditar em todos, acreditar em nos seus sonhos, acreditar naquilo que pode fazer. Como que eu posso melhorar isso? não só para mim, mas para aquilo que me cerca, para aquilo que está no meu lado, né? Então, minha gratidão a Deus sempre. Maravilha. Então, é o seu fechamento? Você tem uma mensagem para a gente deixar? Ah, tenho. Até a próxima. Então, tá, vai ter próxima. Para você falar de consultoria política. Não, 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 isso aí depois deixa para lá. O que eu acho que é legal é assim, é uma iniciativa, é uma coisa que está nascendo hoje, pelo que eu entendi, esse era um programa de estreia, está certo, né? Estreia. Estou comunicando, né? Então, acho que eu tinha que ter tido um pouco mais de responsabilidade, inclusive, na minha fala, mas eu sou isso que eu falo mesmo, não tem jeito, né? Então, eu queria parabenizar você pelo esforço de vocês por colocarem esse projeto no ar, falar com o nosso pessoal, abrir espaço para todos aqueles que têm alguma coisa para falar, tem muita coisa boa para se mostrar, tem o mundo acadêmico para se mostrar, tem o nosso pessoal interno, né? Quando eu falei da própria Octopos, tem o nosso pessoal interno, tem o mundo acadêmico para se mostrar, tem os grandes, as grandes indústrias, as grandes empresas da nossa região, fora tudo isso que a gente sabe que tem muita gente que conhece a gente nesse Brasilzão aí, e você também vai ter oportunidade de poder falar com todo mundo. Olha, você vai ter, você achou o caminho aí para ter pauta direto, direto, para poder falar, né? Então, sucesso no Octopos Comunicando, sucesso para a Guardiã da Notícia, para a Gabi, na forma carinhosa, me permita de chamá-la, né? A Gabi nesse projeto, e que vocês tenham sempre muito sucesso. Que assim seja. Obrigada por participar, por estar aqui comigo nessa estreia, me trazendo a sua força, a sua energia, isso é sempre muito bom. Então, eu quero agradecer todo mundo que pôde estar aqui com a gente, acompanhando, ouvindo desse grande homem, dessa grande referência da comunicação no nosso país, e um orgulho imenso para mim, poder entrevistá-lo, estar com ele, e como ele mesmo já disse, até a próxima. Então, eu vou ter mais oportunidade de trazê-lo para estar com a gente falando mais da sua experiência, da sua trajetória. Valeu, eu desejo que todo mundo passe-se uma semana maravilhosa, e eu aguardo vocês a semana que vem, terça-feira, às 17 horas, para mais um Octopus Comunicando. Obrigada. Tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau. Octopus Comunicando com Carol Ferrari. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia.